Quais as reclamações chegaram até o Sindicato de Servidores com relação a uma lista de materiais pedidos para o início das aulas do ano letivo aqui na Rede Pública Municipal de Itapecuru Mirim? Alberto, nós recebemos muitas mensagens e ligações de alguns pais que se sentiram constrangidos com essa situação, né? Ao chegar à escola do filho, da filha e se deparar com uma lista de material. Imediatamente nós enviamos ao pessoal da Secretaria de Educação e falaram que não era do conhecimento deles. Eu até questionei a nossa coordenadora e ela disse que é uma obrigação dos pais, né? Então eu discordei porque se nós temos no orçamento mais de 2 milhões disponível para o material de expediente, por que cobrar essa lista dos pais? Uma vez ou outra o pai compra porque é de natureza mesmo do cidadão, do pai, da mãe que quer o melhor para a educação dos seus filhos. Mas a questão de um caderno, uma borracha, um lápis, uma caneta. Agora receber uma lista com todo aquele material de caráter obrigatório, isso aí não é para os pais. Se os pais compram, para onde vai o dinheiro que está disponível no orçamento para a compra de material de expediente? Tendo em vista que também as escolas recebem o dinheiro direto da escola. Então não justifica. Então nós cobramos uma providência da Secretaria de Educação e esperamos que eles realmente tomem providência. Até questionei também que não condeno a ação dos diretores que fizeram esse pedido. Se eles estão pedindo é porque não tem o material, mas está faltando. Algo está errado, porque se tem o dinheiro disponível, o município precisa ter esse diálogo, ter a consciência de que vai começar o ano letivo, já disponibilizar o material para as respectivas escolas para não haver esse tipo de constrangimento para com os alunos, para com os pais. E a gente não vai tolerar, nós vamos estar vigilantes, saber dos pais se realmente foi dispersa essa lista, como é que está, ou se ainda estão cobrando.